Boa noite, sou David Alves e estou participando do concurso Gospel do Mito Pentecostal. Vou dar um louvor aqui, que Deus abençoe. No nome de Deus abriu de todos. Consolva-me conforme a Tua Palavra, e enche-me até que em mim se agir o sol a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um monte sobre as águas, como abrigo no deserto. Ou flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, que é branca. Usa-me, transforma-me, enche-me, e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como um monte sobre as águas, como abrigo no deserto. Como um flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.